Hoje é dia de cirurgia e eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Não deu pra filmar, obviamente, porque eu estava tomando banho. Já estou aqui pronta pra sair pra ir pro hospital. Mas o médico, a enfermeira, tinha me dado esse sabonete líquido que é antibactericida, né? Que é pra eu tomar banho com ele antes de ir pra cirurgia. Então vem comigo! Nós vamos no seu carro, né? É, tem que ser, né? Que bom dia, Kuma. Ó, agora tá iluminou aqui. Dudinha vai me levar. Oi, gente. Cinco horas da manhã, né? Cinco horas da manhã. Vambora fazer essa cirurgia aí. Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Vê se consigo filmar lá um pouquinho. Nossa, a imagem solar tá horrível. Não sei porquê, ó. Tá craquelando tudo. Mas vamos que vamos. Eu cheguei aí já no hospital, né? Lá no ponto de atendimento. Já me colocaram nessa salinha. Que é antes de ir pra mesa de cirurgia. Olha só como que ela é. Aqui tudo é muito automatizado, tá vendo? Tudo com computadores. E eles me deram aqui as coisinhas pra eu me organizar. Esse saquinho é pra colocar o sapato. Esse daqui é pra colocar as roupas. E eu vou usar somente essa meia. Vou usar também esse roupão. Aquele roupão da humilhação. Pensa no roupão da humilhação, comadela. Olha o lookzinho da gata. Já guardei tudo, ó. A precatinha. Aí eu tenho que pôr essa touca e a meia. Vambora. Já tô aqui. Já tomando soro. Um sorinho gelado. E... Tô esperando o meu médico chegar. Tô com uma dorzinha, não rindo. Tô esperando o meu médico chegar. Cirurgia é sete e meia. Agora são sete e dez. Ele deve estar chegando no hospital. E... Doida já vai embora, pra ficar com meus filhos. Meus bebês, sim. Ai... É isso. Depois eu volto aqui depois da cirurgia. Porque daqui a pouquinho eu tenho que ligar o celular. Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. E eu tava aí super grogue. E eu amei esse suco de maçã que o Mato Cris me deram aqui. Me deram água e suco de maçã. E dei umas bolachinhas também, ó. Que tá ali na mesa. Tava groguezinha, comando. Mas pra honra e glória do Senhor, foi tudo bem. O médico falou que tinha três pedras. Uma estava já na ureta. Por isso que eu estava com cólica todos esses dias. Porque ela não tava saindo, não. Porque ela era grandinha. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu já saí. Tô aqui no Publix. E peguei uma sopinha. Tô droguinha. Tomando isso exagerar o enxacorda. A gente não fica bem, né? Porque demora pra voltar. Aqui é uma sopinha do chicken filé. Sopinha de frango muito boa. Parece uma canjinha nossa, sabe? Aí a Duda passou aqui, parou. Ela foi lá buscar meus remédios. Tentou tomar uns quatro remédios diferentes. Aí quando eu estiver bem, eu venho falar tudo pra vocês. Graças a Deus eu tô em casa. Fiz minha skincare. Tô toda brilhante aqui. Que eu vou fazer um monte de olho na cara. Acho que tô até demais, hein, com a misericórdia. Olha. E já estou aqui, graças a Deus, né? Segundo dia. Eu fiz a cirurgia ontem. Foi tudo bem. O único negócio que eu tô sentindo esse desconforto, sabe? Porque como eu tô com catéter, vai fazer xixi. É um pouco ardido. Tô sentindo dores, assim, na barriga, abdominais, sabe? Acho que na bexiga. Até ele deu um remédio também, que é pra bexiga. E aí, que papo chato, né? Mas tenho que falar pra vocês como é que tá acontecendo as coisas, né? Um vlogão que precisa ser essa cirurgia. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Eu tenho plano de saúde. Eu fiz no outro vídeo falando pra vocês. Que a gente paga bem pouco perto do que custa, né? Quando você não tem, fica bem caro qualquer tipo de cirurgia aí. Eu nem sei quanto que fica, porque essa não chegou pra minha conta. Porque normalmente chega depois a conta. E com o valor tudo que o cirúrgico pagou e aquele pouquinho que você paga, né? O cirúrgico saúde. Então, ainda não sei quanto é que ficou essa brincadeira. Mas, graças a Deus, eu tô bem. Já estou trabalhando. Ontem mesmo, eu voltei em torno de meio-dia. Mas, assim, quatro horas da tarde, tava falando com o cliente. Tava falando com o corretor. Que eu tô fechando dentro de uma venda, né? Que tem algumas coisas pra serem feitas. Porque no telhado tem uma... Como é que chama? A painel solar, sabe? Economizar a energia. Então, a gente tá tendo que resolver isso aí. Então, assim, já tava em contato com todo mundo. Que eu trabalho de casa também, né? Eu sou corretora de imóveis. Então, dá pra eu trabalhar assim. Mas, eu tô doida, assim, pra andar de bicicleta. Pra eu emagrecer. Eu tive também no clínico geral. Contei pra vocês lá no Instagram. Até que foi engraçado. Porque eu falei, nossa, eu fui no clínico geral. Voltei pior do que eu fui, né? Porque ele me passou que eu tô com... Além da hipertensão, que eu já tenho, né? Que é pressão alta. Eu tô também com colesterol muito alto. Aí ele falou que eu vou ter que entrar na Usainpique. Eu botou que ele vai me dar o Usainpique. Aí eu falei, olha, doutor. Eu tomei o ano passado Usainpique. Até fiz vídeo no canal. E pra mim não resolveu, né? Só que quando eu fiz também, era manipulada. Eu fiz com uma médica brasileira que tem aqui, ginecologista. Nem paguei com plano, nada. Porque ela não aceita plano. Paguei, fiz no particular. E aí, vinha as injeções manipuladas. Sabe? Já pronta dentro da seringa. Então, não sei se isso é mais fraco do que a caneta. Expliquei isso pra ele. Ele falou assim, pra ficar tranquila que eu vou tomar uma strong. Uma forte. Uma Usainpique forte. Eu tô bem acima do peso. Eu estou com... Tanto que ele mediu lá no dia que eu fui. Minha pressão tava 160 por 11. Que seria 16 por 11. Cuidado que o telefone tava tocando. Então, minha pressão tava muito alta. Então, eu tenho que tomar outro remédio. Colesterol alto. Tendo séries alto. Não sei o quê. Falei, vixi. Então, o negócio tá feio. Passar uma fase de me cuidar. Quero emagrecer, sabe? Mas tô bem gorda, ó. Tô bem pançuda. Trago a realidade aqui pra vocês. Então, vamos ver se eu emagreço. Eu também cuido dessa parte da saúde. Queria muito andar de bicicleta, mas não posso. Eu não posso fazer exercício essa semana. Porque eu quero voltar a fazer exercício, sabe? Preciso cuidar de mim. Vamos que vamos, né? Vamos se cuidar porque é necessário. Uma coisa também que eu fiquei feliz. Que dessa vez não me furaram tanto. Comada, acertaram. Que eu falei pra vocês no outro vídeo. Se não assistiu, vai assistir. Que o vídeo anterior era esse. Que eu postei semana passada. Que eu falei que eu tinha ido pro hospital. Tudo. Postei foto pra vocês. Que, tipo, os enfermeiros não acertavam a minha veia. Loucura, sabe? Agora, graças a Deus. Lá eles acertaram de primeira. No hospital. Também uma enfermeira maravilhosa. Também que tava lá comigo. Enfermeira brasileira. Comada, que tava no hospital. Pois é. E ela lembrou de mim do ano passado. Pro ano passado eu estive lá. Que eu fiz a outra cirurgia. A outra foi pior do que essa. Porque a outra era invasiva. Essa eu saí no mesmo dia. Porque essa foi a laser, né? Pelo cateter. Então, é menos invasiva, né? Digamos assim, entre aspas. Mas da outra vez que eu estive, tinha ela. Chama Adriana. Ela era a enfermeira responsável. E tinha também a anestesista. Também era brasileira Flávia. Ela falou. Eu falei, não, a Flávia não tá mais aqui. Ela foi pro outro hospital. Vai ser outro anestesista. Falei, não tem problema. Mas falei, que bom, né? Te rever. Ela também lembrou de mim. Foi muito legal. Muito bem tratado. Como os hospitais aqui tratam a gente bem? Muito. Eu não tenho o que reclamar. Tirando essa parte que eu te falei do outro vídeo, né? Se você não assistiu, vai lá assistir. É o vídeo da semana passada em que eu conto que eu ia fazer essa cirurgia. Explico pra vocês tudo que tava passando, né? Hoje eu quis, nesse vídeo, quis mostrar mais ali no hospital, aquela coisa. É um vídeo meio chato, mas que faz parte do dia a dia de todo mundo, né? E pra vocês saberem como que funciona a saúde aqui. Lógico, tem muita gente que reclama. Tem algumas reclamações também pra fazer. Mas graças a Deus. O meu médico, o Dr. Brar, ele é maravilhoso. E ele falou que tá indo muita brasileira lá com ele, né? Que as comadas me seguem aqui. Vai lá no Instagram e me pede o telefone dele. Eu passo quem tem problemas com rim e tudo mais, né? Com pedra e essas coisas todas. O médico maravilhoso, comada. Nossa, ele é uma bênção. E toda a equipe, né? Então, fui muito bem tratada. Não tenho do que reclamar, sabe? Não tenho do que reclamar. Todas as vezes que eu precisei aqui de cirurgia, de uma emergência, quando meu filho quebrou o braço. Ou de médicos comuns. Graças a Deus, são muito bons, né? E como eu falei pra vocês, eu tenho o meu clínico geral. Que eu fui, que ele me faz vários exames e viu aí, né? Minha hipertensão. E viu também colesterol. E falou que eu vou ter que tomar o Zempic. Eu tenho retorno nele dia 6 de agosto. Então, só semana que vem. Semana que vem já, né? E aí, eu conto pra vocês como que vai ser essa minha nova experiência com o Zempic num médico americano. Eu fiz com a médica brasileira. E agora, vamos ver com isso. Se vai ser a caneta mesmo, se vai ser manipulado, como que vai ser. Porque, de fato, eu preciso emagrecer. E eu não estou conseguindo, sabe? Eu fico muito o efeito sanfona, né? Que fala com o Mário. Muito, muito. Emagrece um pouco, engorda. E eu, agora, eu tô bem gorda. Você vê que minha cara fica inchada. Eu retenho muito líquido, né? Você vê que eu sou gordinha. Tem até problema pra achar veia, né? E eu sou muito inchada. Meus pés, olha só, tá parecendo um pão de dano inchado. Olha isso. Então, eu tenho que me cuidar, né? Porque, afinal de contas, é quatro feios pra cuidar agora, né? Tem muito feio pra criar. E Deus tem que me dar forças, né? Em nome de Jesus. Então, é isso. Quis atualizar vocês. Mas eu queria te deixar um beijo e um agradecimento. Vocês são maravilhosos na minha vida. Curti todos os comentários que vocês colocaram no outro vídeo. Eu venho, leio os comentários de vocês. Então, comenta muito. Que eu amo ver os comentários de vocês, tá bom? E agora eu ficando melhor, todas as coisas se organizando. Eu vou poder fazer um tour aqui na minha casa. Hoje tá meio bagunçadinho. Tá um tempinho nublado. Eu comprei essa florzinha. Eu acho que ela chama Biscatinha. Minha mãe chamava essa florzinha de Biscatinha. Aqui tem outro nome. Comprei essa semana. Achei ela linda. Comprei antes. Eu dou a ir pra cirurgia. Que eu quero colocar umas plantas. Eu quero fazer uma horta, sabe? Então, não sei se eu vou fazer uma horta ali. Nessa parte. Ou ali do outro lado da piscina. Então, eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer essa horta junto com vocês. Eu quero ter, sabe? Rúcula fresquinha. Quero ter alface. Quero ter temperos fresquinhos, né? Pra poder cozinhar. E vir no quintal. Pegar aquela coisa gostosa. Sabe? Qualidade de vida. Que eu trabalho muito, sabe? E graças a Deus o meu trabalho é numa área que eu amo. Mas eu tenho trabalhado demais. E é de manhã, de tarde e à noite. Tanto que eu dei uma parada. Falei, não vou atender essa semana. Porque eu já tô com os meus contratos andando. Com clientes, já que eu já estou atendendo. Então, assim. Se você tá me chamando. Tenha um pouquinho de paciência. Porque tá mesmo muito corrido pra mim. Mas graças a Deus, né? O trabalho dignifica o homem. Eu sou muito grata pelo meu trabalho. E é isso. Se gostou, já sabe. Curta, comenta. Compartilhe em suas redes sociais. Manda nos grupos da família. Convida um amigo pra vir e seguir o canal. A gente tá indo no rumo aí. De 110 mil seguidores aqui no canal do YouTube. E eu sou muito grata a cada um de vocês. Grande beijo. Qualquer dúvida, já sabe. Vai lá falar comigo no Instagram. Que eu te vejo lá todo dia pelos stories. E até o próximo vídeo. E aí, tá bom.